Olá, queridos! Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Sara Rinana, estou aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre a vida, sobre os animais. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento. A gente vai falar sobre programas e indicadores de saúde pública, especificamente a gente vai falar sobre doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças que são veiculadas, que a água serve aí como uma forma de, de certa forma, como um transmissor, tá? Doenças de veiculação hídrica, atmosférica, que é pelo ar, e por vetores, ou seja, por animais, pode ser um mosquito, pode ser um percevejo, tá bom? Então, anote aí, tá? Porque existem muitos detalhes, mas é um assunto extremamente interessante. Vamos para a nossa aula! E nós iniciamos a nossa aula relembrando com vocês o conceito de saneamento básico, a importância dele para as doenças. Então, leiam comigo na cartela, saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos, aí manejo de resíduos sólidos é lixo, né? A produção de lixo. E águas pluviais, que são as águas provenientes das chuvas, né? Para onde essa água vai, para onde essa água escorre. A falta de saneamento contribui para a propagação de causadores de doenças, como com a contaminação do meio ambiente. Então, a falta de saneamento básico, ela está inteiramente relacionada com o aparecimento de doenças e a gente vai descobrir quais são as principais. Eu trouxe umas imagens para vocês, para a gente começar a pensar, a refletir sobre essa ligação aí de falta de saneamento básico com a propagação de doenças. Olha só, acompanha comigo aqui esta leitura. Essas doenças podem estar diretamente relacionadas com água quando são ocasionadas, por exemplo, por sua ingestão, quando você ingere a água contaminada ou indiretamente, isto é, quando a água serve para criador de algum vetor que é responsável por levar a doença. Ou como é o caso da dengue, a gente sabe que a água parada, né? A dengue utiliza essa água parada para o seu ciclo de reprodução e também pode propagar essa doença, né? A dengue é causada por... essa água acumulada atrai mosquitos que podem infectar, picar pessoas e causar a doença da dengue. Vamos a algumas imagens, olha só. Imagina aí essa imagem, essas crianças estão pegando água diretamente do rio e colocando em garrafas, talvez, né? Pode ser para o seu próprio consumo, mas é um uso de água que não está muito adequada para a ingestão. Trouxe uma outra imagem, pessoas tomando banho no rio, né? Que pode também estar apto a receber visitantes, mas também pode estar contaminado dependendo da distância desse rio, de áreas de esgoto, a quantidade de esgoto que esse rio recebe pode estar infectando, pode infectar essas pessoas que utilizam essa água. Trouxe outra imagem. Essa imagem é uma pessoa caminhando aí numa enchente, né? Numa alagação. Isso também pode trazer para as pessoas doenças, andar sem proteção em enchentes, em cheias. Esses tipos de doenças que nós vamos começar a ver agora, elas estão diretamente ligadas à água contaminada. E uma das primeiras doenças que a gente vai ver é a amebíase. Olha só comigo na cartela. A amebíase é uma doença parasitária que acontece no intestino, causada por um protozoário. O nome científico do agente causador da amebíase é a entamoeba estolítica. A amebíase é uma doença até comum e se deve ter cuidado com ela, porque ela causa alguns efeitos, né? A pessoa pode ter crises de ameba e tem alguns sintomas que prejudicam a sua saúde. É causada aí pela entamoeba estolítica. Até quando você pega um fruto que está no chão ou que não higienizou e leva à boca, você também pode pegar aí a ameba. E vamos conhecer agora alguns sintomas da amebíase. Olha só. Febre, calafrios, forte diarreia, inclusive forte diarreia e cólicas intestinais e dor para evacuar são um dos principais sintomas de uma crise de ameba e que a gente chama de amebíase. Então, excesso de gases, sangue nas fezes, náuseas e vômitos e fraqueza. É lógico que a pessoa fica fraca com essa quantidade de sintomas que podem ser de ameba. Então, se você tem uma frequência de diarreia, de cólicas intestinais, de dor para evacuar, né? Ao ir ao banheiro, excesso de gases, podem ser aí sintomas que você precisa fazer um controle de ameba. Precisa tomar algum remédio para melhorar a sua saúde em relação a esse parasita. E você já sabe que um parasita, ele está no corpo do indivíduo e neste corpo ele se alimenta de nutrientes desse indivíduo e vai parasitando o indivíduo que ele está. Então, esses sintomas são alguns dos sintomas da amebíase. Tem também outra doença que é bastante relacionada pela veiculação de água, pela ingestão de água não apropriada para o consumo, que é a cólera. Acompanhem comigo. Infecção intestinal causada pela bactéria conhecida como vibrião colérico, geralmente transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Aí na imagem você tem em detalhe um tipo, o tipo de bactéria, né? Que atinge, que pode ocasionar o cólera. E os principais sinais e sintomas são o seguinte, diarreia, náuseas e vômitos. A desidratação em decorrência da perda de líquidos pode levar a outros sintomas, como por exemplo, irritabilidade, letargia, a pessoa fica mais, com poucos sentidos, fica mais devagar para responder a estímulos. Olhos encovados, ou seja, olhos fundos, boca seca, sede excessiva, pele seca e enrugada, justamente porque você está perdendo muito líquido, pouca ou nenhuma produção de urina, pressão arterial baixa, arritmia cardíaca, ou seja, os batimentos cardíacos começam a sofrer alterações, horas aceleram, horas diminuem a frequência. E é importante saber que na cólera, esse desequilíbrio eletrolítico, que é a perda de minerais que tem no sangue, desencadeia uma série de outros sintomas, como as câimbras musculares e choque. Então, esses são um dos sintomas do cólera, que é uma doença causada por água contaminada. A desidratação, porque a pessoa acaba vomitando, diarreia e vai perdendo líquido, essa desidratação acomete outros sintomas que nós vimos agora. Outra doença também, que é muito comum com a ingestão de água contaminada, é a hepatite A, que é uma inflamação no fígado, causada por diferentes vírus. Observem aí na imagem que vocês têm, destacando o fígado humano. Sua transmissão ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com matéria fecal. A gente, quando fala matéria fecal, está falando aí de fezes. Então, as pessoas que têm o costume de ir ao banheiro e, ao sair, não lavar as mãos, você pode estar contaminando outros ambientes, principalmente na cozinha, quem prepara a comida ou se você vai se alimentar, é importantíssimo manter essas mãos aí higienizadas. Então, não tem nem o que questionar. Foi ao banheiro, precisa higienizar as suas mãos. Os sintomas da hepatite, fadiga, náuseas e vômitos, dor ou desconforto abdominal, especialmente na área próxima ao fígado, perda de apetite, febre baixa, urina escura. A pessoa que está com a hepatite, a urina dela escurece mesmo. Fica, não é aquele amarelo mais escuro, já é algo puxando assim para um vermelho escuro, para um negro, a urina fica escura, dor muscular e o amarelamento da pele e olhos, o que a gente chama de inquiterícia. Então, olhem na imagem que vocês vão ver claramente. Se eu perguntar para vocês qual dessas duas pessoas estão sofrendo com hepatite, vocês com certeza conseguiriam responder para mim que é essa pessoa que está com a pele mais amarelada. Então, quando a pessoa está com a pele mais amarelada e aquele olho, aquela parte branca do olho também amarelada, é um sintoma clássico de hepatite e precisa de tratamento urgente. É uma doença que tem tratamento, você precisa detectar e começar a tomar a medicação e a alimentação correta para tratar da hepatite. Vamos continuar com mais sintomas de doenças relacionados à água. A gente viu aqui que algumas doenças são principalmente veiculadas por meio hídrico, pela água. E existe prevenção contra essas doenças. O que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, o que você pode fazer e divulgar essa informação para prevenir não se contaminar com essas doenças. Olhem só essas observações. Lave bem as mãos com água e sabão após usar o banheiro e antes de manipular os alimentos, principalmente se você vai fazer algum alimento para você ingerir ou para um grupo de pessoas ingerir, é importante você primeiro lavar as mãos. Lavar bem frutas e verduras antes de comê-las. E beber somente água engarrafada. É lógico que existem produtos que você pode colocar na água, passar por um processo de filtração e você consumir essa água. Não é todo mundo que tem acesso à água engarrafada, mas existem processos para filtrar e melhorar essa qualidade de água. Vamos continuar. Evite leite, queijos e outros produtos lácteos não pasteurizados. E o que é pasteurizado, professoras? O processo de pasteurização é um processo em que é realizado para diminuir os micro-organismos desses alimentos. E é um processo que se faz com o controle de temperatura. A hora aumenta, a hora diminui. Então, os produtos que passam por esse processo de pasteurização, eles tendem a reduzir o número de micro-organismos desses alimentos. Não utilizar excremento de animais como fertilizantes nas lavouras. Evite alimentos vendidos por ambulantes. Alimentos que você não sabe qual é a procedência, porque você pode não saber como esse alimento é feito e também ter doença. Combater insetos que podem facilmente se contaminar, como moscas, baratas, ratos e etc. Então, essas são algumas das dicas das doenças que podem ser evitadas com a veiculação por água, por via hídrica. E também existem doenças que a gente pode adquirir pelo ar. Isso mesmo. Acompanhem comigo na cartela. O ar como veículo de micro-organismos causadores de doenças. Existem micro-organismos causadores de doenças no ser humano, como várias espécies de vírus e bactérias. Essas espécies são parasitas e, ao se hospedarem no organismo, provocam doenças. Vamos agora conhecer uma das principais doenças causadas pelo ar, que podem se pegar pelo ar. A primeira delas é a gripe, que é uma doença causada por vírus e apresenta sintomas como fraqueza, coriza, dor de garganta, tosse, espirro, febre e dores no corpo. Vocês conhecem esses sintomas, já viram alguém ou já passaram uma gripe? Ela realmente tem esses sintomas e é uma doença que é veiculada pelo ar. O resfriado, que é causado por outros tipos de vírus e, geralmente, não há febre. Tem os mesmos sintomas da gripe, porém, mais leves e, quando é o resfriado, a pessoa não tem febre. A gripe tem febre. Doenças veiculadas pelo ar também possuem alguns tratamentos. E aí, eu trouxe essa imagem pra vocês de alguns tratamentos que a gente utiliza quando é acometido por essas doenças, né? A gente tem aí, sempre, a higienização está sempre na frente pra que a gente possa evitar essas doenças. Um chazinho, descanso e remédios antigripais nos ajudam aí no tratamento de gripes e resfriados. Mas tem também a forma de prevenir. E a prevenção é uma vacina, né? Contra a gripe, que protege a pessoa por cerca de um ano. Indicada principalmente para idosos. Essa vacina tem todo ano porque o vírus da gripe sofre mutação. Então, quando ele vai sofrendo mutação, cria-se uma nova vacina e, novamente, você toma vacina e fica imunizado. E relembrando pra vocês, nessa nossa próxima imagem, o que fazer, né? Para se prevenir dessas doenças. Lavar as mãos, cobrir boca e nariz ao espirrar, pra não esparar o vírus pelo ar. E ficar ali o vírus em cima de móveis, de cama, de mesa. Então, o ideal é cobrir a boca e o nariz ao espirrar. Tomar vacinas, evitar tocar nos olhos, né? Com a mão suja. Lavar bem os objetos pessoais. Evitar contato com os doentes. Então, se a pessoa está gripada, se a pessoa está gripada, não pode dividir aí colher, copo, prato. Não pode. Outra doença também, que é ocasionada pelo ar, é a poliomelite. Que é uma doença viral, que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. A doença pode afetar tanto as crianças quanto adultos. Essa doença causa paralisia dos membros inferiores. E é muito conhecida como paralisia infantil. Observem na imagem aí, a gente trouxe pra vocês o que pode acontecer com a poliomelite. Lembrando que a poliomelite tem vacina e é disponibilizada para crianças até 5 anos para ficarem imunes dessa doença, tá? Então, é uma doença que você pode evitar tomando vacina. Olha só outras doenças que são veiculadas pelo ar. Sarampo, catapora e rubéola são viroses transmitidas pelo ar e atingem principalmente crianças, tá? Sarampo, catapora e rubéola, não esqueçam, são doenças veiculadas pelo ar. Então, se a pessoa está acometida, você tem que evitar o contato, senão você vai também pegar essa doença. As doenças veiculadas pelo ar podem ser bactérias e vírus. Quando são por vírus, elas recebem o nome de viroses. E o coronavírus, que é um nome dado a uma extensão, uma extensa família de vírus que se assemelham, né? A gente viu aí, de uma pandemia, nós saímos de uma grande virose, que o coronavírus teve o papel principal. Mas o coronavírus, ele faz parte de uma extensa família de vírus que se assemelham. Muitos deles já nos infectaram diversas vezes ao longo da história da humanidade. A síndrome respiratória de aguda grave, conhecida pela sigla Sars, que é Sars-CoV-2, né? O coronavírus faz parte dessa família aí, dessa síndrome de síndrome respiratória aguda grave. O Sars-CoV-2 é o vírus da família dos coronavírus, que ao infectar humanos, causa uma doença chamada COVID-19. Então, o vírus não é COVID, o vírus é Sars-CoV. A doença é COVID, tá? É a doença que se manifesta em nós, seres humanos, após a infecção causada pelo vírus. Então, nós vimos aí que doenças que podem ser veiculadas pelo ar, quando são chamadas, quando são ocasionadas por vírus, recebem os nomes de virosas. E eu trouxe para vocês aí o mais recente, que foi o Sars-CoV-2, que causou aí uma grande pandemia com a COVID-19, tá? E as doenças quando são ocasionadas por bactérias, que também a gente pode pegar pelo ar. Essas doenças que nós conhecemos como, que são ocasionadas por bactérias, recebem o nome de bacterioses. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês, para a gente ter a ideia de como é que isso fica no organismo. Vou pedir para isso mesmo, já ia pedir essa cartela aqui para mostrar para vocês, que as bacteriosas são doenças causadas por bactérias. Então, doenças causadas por vírus, viroses. Doenças causadas por bactérias, bacterioses. Apesar do seu tamanho, se multiplicam em grande velocidade e são prejudiciais à saúde. As bactérias, elas são, apesar de serem pequenas, elas têm um alto poder de reprodução. Então, observem aqui na imagem, a gente tem esses de verde como se fosse uma bactéria e eles vão atacando e vão destruindo o organismo, fazendo com que a doença comece logo a ser instalada no organismo. Por isso, alguns remédios a gente conhece como antibióticos para combater essa doença. Olha só comigo no nosso próximo croma. Podem ser combatidas com o uso de antibióticos, quando usados conforme a orientação médica. E são eficazes, eles destroem as bactérias. Caso contrário, as bactérias aumentarão rapidamente. Muitas vezes, elas podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. A mesma coisa, se a pessoa está com uma doença, está no ponto alto dessa doença de infecção, você tem que evitar contato. E a pessoa que está doente precisa procurar tratamento, porque os antibióticos, eles são eficazes. Então, doenças causadas por bactérias, o remédio são antibióticos. E eu trouxe para vocês uma doença bastante popular que é causada por bactérias, que é a tuberculose. A tuberculose é uma doença contagiosa, que afeta principalmente o pulmão, mas também afeta os outros órgãos do corpo humano. A tuberculose acompanha o ser humano desde a pré-história e é muito presente no Brasil. Os sintomas da tuberculose são tosse seca, contínua no início, depois com a presença de secreção, por mais de 4 semanas, com a presença de catarro, transformando-se na maioria das vezes em uma tosse com pus ou sangue. Cansaço excessivo, febre baixa, geralmente à tarde, sudorose noturna, à noite, a pessoa começa a suar muito, é um sintoma da tuberculose. Também, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão e fraqueza, são os sintomas da tuberculose. Olha só, trouxe também aí uns desenhos mostrando para vocês esses sintomas, né? Falta de apetite, fadiga muito cansado, perda de peso, tosse persistente, tudo isso são sintomas causados pela tuberculose. Trouxe também outra doença que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vão aprender agora, que é a meningite bacteriana, também chamada de meningite meningocócica. É a inflamação das meninges causadas por bactérias. As bactérias encontram-se normalmente no meio ambiente e podem viver no nariz ou no aparelho respiratório, sem provocar qualquer dano. De maneira ocasional, esses organismos infectam o cérebro sem que a pessoa possa identificar a razão. Em outros casos, a infecção se dá por meio de uma ferida na cabeça ou provocada por alguma anomalia no nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Então, observem-se a imagem, as meninges, elas são membranas que protegem o nosso cérebro. Então, como se eu tirasse aqui um pedacinho da cabeça e mostrasse para vocês aqui, aumentasse para mostrar. A gente tem três meninges que são bastante conhecidas e que vocês vão sempre ver nos estudos de ciências e biologia. O nome é a Duramater, a Aracnoide e a Piamater. Observem aqui, o acontecimento da meningite é justamente uma inflamação nessas meninges. Então, aqui você tem já os vírus se instalando nessas membranas, causando aí a inflamação. Então, as bactérias atacam aí o cérebro, atacam essas meninges e é por isso que o nome da doença é meningite, porque é a inflamação dessas meninges. Olha só os sintomas da meningite que eu trouxe para vocês. Febre, vômitos, dor de cabeça, sonolência, irritações na pele, sensibilidade à luz, confusão mental e convulsões. Tem também um sintoma clássico de meningite, que é o enrejecimento do pescoço. A pessoa não consegue se movimentar, mexer com o pescoço é uma dor muito forte. Então, esse é um dos sintomas também da meningite, além desses que eu mostrei para vocês. E muito bem, a gente chegou até aqui falando de doenças veiculadas pela água, doenças veiculadas pelo ar. E agora, a gente também vai falar de doenças veiculadas por vetores. Acompanhem comigo na cartela. Quando falamos que uma doença é transmitida por um vetor, estamos dizendo que, para que a patologia seja passada de um ser para o outro, é necessário um veículo de transmissão. Então, para que a doença passe, vai ter aí algum animal que vai fazer essa transmissão da doença. Eu não pego direto, eu pego por intermédio. E essa é a diferença entre agente etiológico e vetor. Olha aí na cartela. O agente etiológico nada mais é do que o organismo causador da doença. E o vetor é aquele que transporta o agente etiológico. O vetor é aquele que carrega o agente etiológico dentro dele e passa para outra pessoa. Os mosquitos são importantes vetores, como é o caso do Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele leva um vírus causador da dengue, da zika, da febre amarela e da chikungunya. Então, se ele estiver com o vírus dentro dele, ele vai ferrar você, não ferrar você, mas ferrar um ser humano e causar a doença. O outro tipo de vetor, de agente etiológico e de vetores de doenças, é o rato, com a doença chamada leptospirose. Que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira. Leptospira presente na urina de ratos e outros animais. E aí vocês veem aí nessa imagem, lixo, que atrás rato, e aí os ratos fazem xixi. E quando há uma enchente, essa água está contaminada de leptospira. Tá? Porque é uma, né? Traz toda a sujeira de esgoto, traz toda a sujeira de rua. E esse vírus fica aí no meio da enchente. Se a pessoa tem contato com essa água contaminada, pode ser acometida aí de leptospirose. E uma outra doença que eu trago pra vocês também é a extossomose. Observem que essas doenças estão relacionadas com saneamento básico, com a água, mas ela é ocasionada por vetores. É uma doença parasitária diretamente relacionada com saneamento precário causada pelo extossoma mansoni. A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce, onde existem caramujos infectados pelos vermes causadores da extossomose. Então, o caramujo tem aí o causador da doença. Quando a pessoa tem contato com essa água contaminada por esse caramujo, ela é acometida dessa doença aí que aumenta a barriga. A pessoa fica com barrigão. Essa doença é causada também por vetores. E a gente trouxe uma outra doença pra vocês, que é a malária. É uma doença infecciosa, febril, aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito anófilos, que é infectada por um protozoário chamado de plasmódio. Então, dentro do mosquito tem o plasmódio. Quando ele infecta o ser humano, esse plasmódio vai para o corpo do ser humano e aí começa a desenvolver as doenças. E vamos então para a nossa última doença. A gente tem aí a doença de Chagas, também conhecida como tripassonomia americana, que é uma doença transmissível causada por um parasita e transmitida principalmente através de um inseto barbeiro. O agente causador é um protozoário denominado tripanossoma cruzi. Nesta imagem, vocês estão observando aí o barbeiro e um olho inchado. Por quê? Quando o barbeiro se alimenta de sangue, ele pica e ele ao mesmo tempo defeca. Essas fezes estão com o agente causador da doença. E quando a pessoa coça, né, porque vai coçar, ele entra pela pele e causa aí esse sintoma de inchaço do olho que a gente chama de romanã. Sintoma de romanã. É esse o nome. Então, essa é uma característica dessa doença, da doença de Chagas, que tem esse nome por conta do cientista que o descobriu. Muito bem, esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.